I just wanna get at your feelings and take the pain away, listen to melody and take the pain away, and take the pain away, and take the pain away, get at your feelings and take the pain away. Oi gente aqui é a Mau e tenho algo estranho pra mostrar pra vocês. Eu descobri um novo bug no Wildcraft, um bug tão louco que não vi ninguém falando dele. Bem eu estava de boa jogando quando fui tomar um todinho e deixei o jogo aberto no celular. Quando voltei tudo estava estranho eu tava jogando no mapa Lagos da Savana e estava totalmente diferente. Veja por você mesmo. Foi assim que ficou o mapa. A grama agora era os ícones de roupas de outros animais. O céu estava preto. Eu nunca vi isso antes em anos jogando Wild. Eu testei com outros animais. Com o crocodilo a grama era um bloco preto. Quando peguei meu cavalo tudo tinha voltado ao normal misteriosamente. Tentei fazer o bug de novo mas não consegui por sorte eu gravei aquilo. E tem mais, no mesmo dia que aquilo aconteceu o jogo sumiu do meu celular, assim sem mais nem menos. Eu voltei na Play Store e baixei o jogo de novo e tava tudo do começo. Sem minhas skins ou animais. Nada. Voltei num save meu mas ele já era antigo, meu coração parou de bater tanto que isso eu nem gravei. Eu apaguei e baixei de novo o jogo e dessa vez tudo meu tinha voltado. Tudo. Imagine o susto que eu levei com isso. Minha dica pra isso não acontecer com você é, não tem dica. Aquele bug aconteceu comigo do nada, eu não mexi em nada, não fiz nada e ele aconteceu. Então pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Eu quis compartilhar essa história minha com vocês para que vocês saibam que isso pode acontecer. A coisa que eu mais recebo é gente dizendo como perdeu sua conta no Wild, sério são muitos, mas nunca ninguém me descreveu algo como isso. Eu consegui recuperar minhas coisas, mas não pelo save. Se acontecer boa sorte você vai precisar. Sério quando eu digo que tenho azar vocês não acreditam, olha as coisas que acontecem comigo. Só comigo. Eu quase perdi tudo. Quase perdi 5 animais nível 200. Quase perdi 18 famílias. Quase perdi um clã. Quase perdi 44 pets. Bom pelo menos esse susto me rendeu um vídeo e uma boa história pra contar. Tchau, 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 tchau.